Lá gestão, é o maluco tá lá Vira tua brava, danado Maluqueiro nato, elas ficam viajando Ela é escamosa, gosta de viajar Com baseado na boca, ela pede pra sentar Eu vou dar tapa na tua bunda, com força vou te botar Vou te colocar com raiva que tu gosta de apanhar Não tava no baseado, eu fico louca pra sentar Deixa que eu tiro tua sewee, enquanto tu dá um pega Bota a calcinha de lado e vem logo me socar Bota com raiva, me dá tapa, que eu adoro apanhar Ai caralho, ai caralho, pode, pode me socar Ai caralho, ai caralho, pode, pode me socar Não tava no baseado, baseado, baseado Eu fico louca, pouca, pouca, pouca pra sentar E a bota, corta, 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 corta Me dá tapa, que eu adoro, eu adoro, eu adoro apanhar Ai caralho, ai caralho, pode, pode me socar Ai caralho, ai caralho, pode, pode me socar Maluqueiro nato, elas ficam viajando Meu todo de sewee, corrente de ouro, ela é escambosa Gosta de viajar, com baseado na boca Ela pede pra sentar, eu vou dar tapa na tua bunda Com força, vou te botar, vou te colocar Com raiva, que tu gosta de apanhar Ai caralho, ai caralho, pode, pode me socar Deixa que eu tiro tua sewee, enquanto tu dá um pega Bota a calcinha de lado e vem logo me socar Bota com raiva, me dá tapa, que eu adoro apanhar Ai caralho, ai caralho, pode, pode me socar Ai caralho, ai caralho, pode, pode me socar Tava no baseado, baseado, baseado Eu fico louca, pouca, pouca, pouca Pra sentar, botar, coloca, conta, 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 conta Me dá tapa, que eu adoro, eu adoro, eu adoro apanhar Ai caralho, ai caralho, pode, pode me socar Ai caralho, ai caralho, pode, pode me socar Vai, Elisota Tá show Tá show Tá show